Música Mas eu quero cerveja gelada, porque não suporto o calor Música Desculpando respondeu a moça, gelada não tenho nenhuma Eu só tenho cerveja quente, gelo puro aqui não se arruma O tranquilo falou adrogante, eu não faço questão alguma Música Se for quente igual a você, cloro viveu até a espuma A morena tentou retrucar, o granfino na hora impedia Segurando o braço da moça, esteja sobre a face macia Ela puxou trinta e oito, atirou sem fazer pontaria Música E furando o chapéu do granfino, e de medo de joelhos caía O granfino tremendo na mira, ela abaixo a cerveja vicia Bebeu toda a cerveja da venda, enxugando o suor que corria Ao pagar não esperou o troco, e na curva da estrada sumia Música Aprendeu o respeito da mulher, e cerveja pegou alergia Música Meu Deus Obrigado